Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Vamos à mancheça! Governador Wilson Witzel é afastado do cargo por seis meses. São Carlos, polícia civil vai pedir transferência de líderes de facções para presídios federais. Irmã de motorista que comeu lanche de cliente e disse que já foi agredida por ele. Vou te bater até você morrer. Foi o que disse o... Namorado é preso, suspeito de matar jovem, encontrado em Matagal após desaparecer. Na coluna do servidor com Palomar Saavedra, fim da recuperação fiscal do Rio afeta pagamento do funcionalismo e prestação de serviços. Flor de Lis perde contrato com o gravador após a acusação de ser mandante de morte de marido. Na coluna Futebol, esporte e companhia, Flamengo estuda equação financeira para tentar tirar a lateral do Atlético Mineiro. Ainda na coluna Futebol, presidente do Botafogo, detona a arbitragem em partida da Copa do Brasil, nível muito baixo. Ainda na coluna Futebol, goleiro Bruno comete falha bizarra durante seu segundo jogo por time do Acre. Na coluna Gazep, Arnal Sakomane morre em São Paulo. Ainda na coluna Gazep, Anitta posta foto encercada de amigos e dá resposta inusitada a comentários. Na coluna Gazep, não gostou, Nevo do Borel reclama que Anitta e Neymar não o convidaram para a passeio. Ainda na coluna Gazep, Emily vai processar Marcos Harter. E ainda na coluna Gazep, Rodrigo Simas posta foto de Agatha Moreira completamente nua ao seco do banho. Ainda na coluna Gazep, Paulo Oliveira, relembra o ensaio e bumbum da atriz, chama a atenção mais uma vez. E ainda na coluna Gazep, Marisa Orte diz que portugueses ficaram horrorizados com o ensaio Nudela. Fiz por prazer. Na coluna Notizap, hoje são três notícias a ser desmentidas. Centro de Epidemiologia de Milão escreve texto comparando tratamento contra o Covid-19 em fevereiro e agosto de 2020. Essa vai ser a primeira notícia, seja desmentida. A segunda, seja desmentida. MEC distribui livros grátis por meio do projeto Conta Pra Mim em site no WhatsApp. E a outra notícia a ser desmentida é... China diz que águas brasileiras são chinesas. Após acordo com Dilma. Você vai saber por que essa notícia é boato. Na coluna Destaque Bizarro... Hago Arcoíris Plano se forma na costa da Inglaterra. E a última Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Uma piadinha pra começar bem o seu dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Mourinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, no banheiro de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Mourinho. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu, abadalado um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações, para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho e quem sabe, né, dos meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Governador Wilson Vipsel é afastado do cargo por seis meses. Vipsel é investigado por desvios na saúde do Estado durante a pandemia. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, afastou o governador Wilson Vipsel do cargo nesta sexta-feira por seis meses. O afastamento do governador aconteceu por causa das investigações da Procuradoria Geral da República, PGR, sobre o envolvimento dele em desvios na saúde do Estado durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. O vice-governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, deve assumir o governo. Além do afastamento de vício, a Polícia Federal faz hoje uma operação para cumprir mandados de prisão contra o presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo e o ex-secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão. O ex-secretário estadual de desenvolvimento econômico Lucas Tristão. Aliás, o pastor Everaldo já está preso, viu? O pastor Everaldo, que já foi candidato a presidente da República em 2004. Digo, 2014. Pelo PSC, é. Há também mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Vipsel. Outros mandados serão cumprisos no Palácio Sanjeiras, residência oficial do governador, e no Palácio Guanabara, sede de governo do Estado. No dia 26 de maio, Vipsel, o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos e a primeira-dama, já haviam sido alvos da operação placebo, que cumpriu mandados de busca e apreensão, ainda iam se ligados ao governo do Estado e aos investigados. Delação de Edmar Santos, o afastamento de Vipsel e a operação de hoje, quer dizer, na operação de sexta-feira, dia 28, no caso, tenham sido resultado da delação premiada, que o ex-secretário Edmar Santos fechou com a PGR. Edmar foi preso no último dia 10 de julho, em desdobramento da operação Mercadores do Caos. Ele é apontado por fazer parte de uma quadrilha que desviou R$ 36.922.920,00 dos cofres públicos do Estado, envolvendo organizações sociais, OSs. O ex-secretário foi solto no dia 6 de agosto. A delação de Edmar Santos foi homologada pelo STJ, para quem o ex-secretário prometeu confirmar a existência de um esquema de corrupção no governo do Estado. Edmar disse que tinha áudio de conversas com Vipsel, com o pastor Everaldo e com deputados da Alerja. São Carlos Polícia Civil vai pedir transferência de líderes de facções para presídios federais. PM havia apreendido os 16 criminosos até o início desta noite, após a guerra de facções, com o controle do Morro São Carlos. A Secretaria da Polícia Civil, CEPOL, informou que vai solicitar ao Ministério Público do Estado, o MPRJ, e ao Poder Judiciário, a transferência das lideranças de facções criminosas envolvidas nos recentes confrontos no Complexo de São Carlos, na região central do Rio, para presídios federais. Por mais de 24 horas, moradores das regiões do Estácio, Rio Cumprido, Santa Tereza e adjacências ficaram reféns de criminosos que entraram em uma guerra pelo domínio do Morro de São Carlos. A polícia fez operação para reprimir guerra que matou inocente, feriu um porteiro e fez outros moradores da região reféns em suas próprias casas. Em balanço divulgado no início da noite desta quinta-feira, a APM divulgou que prendeu 16 criminosos, além de apreender 9 fuzis, 10 pistolas, 42 granadas, grande quantidade de munições e de drogas que serão contabilizadas. Outros dois suspeitos morreram em confronto após atacarem agentes. Um dos presos foi identificado como Léo Serrotti, apontado como um dos chefes da invasão ao Complexo de Favelas do São Carlos. A polícia civil alertou PM sobre o possível confronto de facções. A polícia civil diz ter alertado há duas semanas para uma possível tentativa de invasão do Complexo do São Carlos, na região central do Rio. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a instituição diz que os dados foram repassados para o setor de inteligência da polícia militar. No entanto, não havia informação de data e horário definidos, apesar da continuidade do monitoramento. Nesta quarta-feira, o Complexo de Favelas, que é dominado pela facção Terceiro Comando Pulo, TCP, sofreu uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho. A disputa vitimou uma jovem de 25 anos, enquanto tentava proteger o filho. Irmã de motorista que comeu o lanche de cliente e diz que já foi agredida por ele. Vou te bater até você morrer. O jovem relatou ainda que sofreu abusos sexuais quando era menor e que ele já chegou a quebrar o dedo de uma tia deles. Ian nega as acusações. A irmã do motorista de aplicativo que comeu o lanche de uma cliente no último domingo na freguesia, zona oeste da cidade, decidiu ir para as redes sociais e denunciá-lo por agressão depois da repercussão do caso. Rebeca Cui, de 18 anos, disse ao jornal O Dia que conseguiu uma medida protetiva contra o irmão após ele heredí-la com o Mata Leão, depois de uma discussão em 2019. Na época, ela era menor de idade. A vítima também afirma que sofreu abusos sexuais por parte do irmão. Ian nega. Ele sempre foi uma pessoa agressiva enquanto bebia. Ou melhor, quando bebia. Arrumava muito problema em portas de boate. Os amigos sempre ligavam para irmos buscar ele. Mas quem der, o comportamento dele parece uma bebida. Ainda sobra, ele continua sendo aquilo. Hoje em dia ele não bebe. Entrou para a igreja e se diz um homem bom, mas continua esse monstro. Contou Rebeca. A irmã do motorista relata que no dia 25 de julho de 2019 se desentendeu com Ian, que a enforcou tentando fazer com que ela desmaiasse e a ameaçou dizendo que ia bater nela até ela morrer, caso a mesma tentasse algo contra ele. Eu consegui me soltar e fui correndo para o outro lado da rua onde fica uma cabine da polícia. O Ian tentou fugir, mas depois de muita briga, fomos para a delegacia e consegui a medida protetiva contra ele, que ainda está valendo. Continua a vítima. Rebeca diz que uma semana depois foi chamado a um juizado de menores para depor, pois o irmão tinha denunciado ela por agressão. O Ian tem 1,80m de altura. É lutador e tem 12 anos a mais do que eu. Eu tinha 17 anos e ele 29 quando isso aconteceu. Hoje tenho 18 e ele 30. A delegada entendeu os fatos e arquivou o caso dele contra mim. Ele foi tão cara de pau que me denunciou e fez até exame de corte de delito para tentar provar algo. A jovem contou ainda que Ian, além de agredir, ela também já chegou a quebrar o dedo de uma tia deles durante uma discussão. Depois disso minha tia denunciou ele e foi resolvido no juizado de casos menores. Eles chegaram até a fazer uma terapia de reconciliação para se resolver. Mas quase minha família toda se afastou dele de alguma forma, afirma a jovem. Perguntado por que decidiu expor as reações do irmão na internet, depois de tanto tempo, Rebeca diz que tenta falar sobre o assunto há anos e diz que já chegou a fazer um relato nas redes sociais em 2017, mas nunca explicou detalhadamente o que aconteceu. Depois que vi a repercussão do episódio do Cachorro Quente, tive coragem, vi todo mundo julgando ele e pensei que seria o momento certo. Eu tento ganhar voz com isso há muito tempo. Sempre foi uma discussão em família, porque nunca achei certo uma pessoa fazer o que fez e continuar andando livre, ter direito de trabalhar e viver e eu ser obrigado a viver com medo, relata. Rebeca diz ainda que apesar de ter criado coragem para falar sobre o assunto delicado, pensou em apagar a publicação feita no Twitter com medo do irmão ir atrás dela, caso ele visse. Mas depois de receber tanto apoio, tanto relato parecido, vi como isso ajudou muita gente a ter voz e talvez seja a única forma de eu conseguir justiça, finaliza. E irmão nega as acusações. A reportagem entrou em contato com Ian Cury, irmão da vítima, e suposto agressor, que diz que a história não é coerente. Ele afirmou que as brigas que teve com Rebeca foram brigas comuns de irmãos e que não houve jamais agressão física. Sinceramente, ela conseguiu enganar muita gente. Me parece que é tudo por fama ou apenas para me atingir. Ela diz que eu ameacei ela de morte, mas nunca nem fiz questão de ter contato com ela. Recebi milhares de mensagens de pessoas me chamando até estuprador. Eu nunca encostei um dedo nela. Para mim, a criminosa é ela que está cometendo injúria, calúnia, difamação e falsa comunicação. Eu vou me defender na justiça, dizia. Namorado é suspeito, ou melhor, namorado é preso, suspeito de matar jovem encontrado em Matagal após desaparecer. Ele negou o crime, mas confirmou que foi a última pessoa a vê-la. Mato Grosso. O principal suspeito assassinato de Oriane, Luiz Santos Barbosa, de 28 anos, é encontrado em Matagal na última quinta-feira, dia 20. Foi preso nesta quinta-feira em Varzagrande, em Mato Grosso. Trata-se do namorado da jovem. As informações são do site G1. O corpo de Oriane foi encontrado em Matagal quatro dias após ela desaparecer no dia 16 de agosto. Já havia um mandado de prisão preventiva contra seu namorado, expedido pela violência doméstica de Cuiabá. Ele negou o crime, mas confirmou que foi a última pessoa a vê-la, que a viu passando mal e que não pediu socorro. Na coluna do servidor de Paloma Saavedra, fim da recuperação fiscal do Rio afeta pagamento por funcionalismo e prestação de serviços. O Estado apresentou dados que comprovam ajuste fiscal de R$ 26 bilhões entre setembro de 2017 e junho de 2020, e tenta prorrogar acordo financeiro com a União até 2023. Em busca da prorrogação do regime de recuperação fiscal, RRF, por mais três anos, a Secretaria Estadual de Fazenda do Rio apresentou nesta quinta-feira números que apontam um ajuste nas contas da ordem de R$ 26 bilhões. Apesar disso, há um impasse com a União, que ainda não se manifestou sobre a continuidade do acordo até 2023, como defende o governo Fluminense. Se o Rio for excluído do regime já no próximo mês, não haverá recurso para pagamento de servidores, e a prestação de serviços públicos será afetada, como ressaltou mais uma vez o titular da Fazenda, Guilherme Merceis. A exclusão arbitrária do Rio do regime de recuperação fiscal provocaria um colapso nas contas. Evidentemente, o pagamento do funcionalismo e a prestação de serviços públicos, declarou Merceis, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira na sede da Cefaz, no centro do Rio. Cefaz, para quem não sabe, a Secretaria de Fazenda. O estado do Rio de Janeiro sustenta o entendimento de que o plano de recuperação fiscal tem doação de seis anos. São três anos prorrogáveis por igual período, conforme a lei complementar 159 de 2017, e que esse é o período previsto no documento homologado pelo então presidente da República, Michel Temer, em setembro de 2017. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, porém, alega a necessidade de uma nova adesão do Rio ao regime, cumprindo um rito burocrático que depende também da anuência do atual presidente Jair Bolsonaro. Além de Merceis, o subsecretário de finanças da Cefaz, Leonardo Lobo, e a subsecretária jurídica da pasta e Procuradoria do Estado, Vanessa Siqueira, que estavam prestes na coletiva, destacaram que a vigência do regime é de seis anos, como prevê a lei complementar 159, que criou a RRF dos Estados. Diante da iminência do término do prazo do primeiro período de três anos da recuperação fiscal, o TCU, Tribunal de Contas da União, determinou na noite de quarta-feira a permanência do Rio no regime até que a análise do tema seja concluída de forma técnica, sem interferências políticas. A decisão atende ao pedido de medida cautelar feito pelo Ministério Público de Contas da União na semana passada. Outro ponto questionado e colocado na decisão do TCU é que o governo do Rio não formalizou esse pedido de renovação no Ministério da Economia. A equipe fazenda, entretanto, observa que isso é um detalhe dentro de todas as exigências ou todas as negociações que vêm sendo feitas. E que se essa for uma exigência do Tribunal de Contas da União, o Rio acatar. Números confrontam dados do Conselho. O plano de recuperação traz previsões de receitas e despesas mês a mês até 2023. No balanço apresentado hoje pela Secretaria, quer dizer, neste momento pela Secretaria, entre setembro de 2017 e junho de 2020, dos R$ 26,6 bilhões de ajustes previstos no plano, R$ 21,2 bilhões de reais foram realizados. As receitas arrecadadas ficaram R$ 5 bilhões abaixo do previsto, no primeiro semestre deste ano, por causa da recessão provocada pela pandemia da Covid-19. Já as despesas ficaram R$ 5,1 bilhões abaixo do previsto originalmente do plano firmado em 2017. O Estado fez um grande esforço sobre as despesas, sobre as receitas que temos pouco controle, afirmou o Mercês. No entanto, a Fazenda destacou que o Conselho de Supervisão do Regime se baseia somente nas medidas previstas no plano, mas que o Estado adotou outras ações para alcançar as metas de ajuste fiscal, chegando aos R$ 26 bilhões. Assim, segundo a pasta, outras medidas não previstas no documento, mas implementadas pelo governo do Rio, garantiram um impacto de R$ 5,9 bilhões nas contas, compensando a frustração em cima do que estava no plano, mas não foi alcançado. Entre essas ações de ajuste não previstas originalmente estão o bloqueio de mais de 10 mil cargos públicos, a desvinculação de receitas estaduais, o repetro, aumento da alíquota do FOT e do FSP. Flor de Lis perde o contrato com o gravador após a acusação de ser mandante de morte de marido. Cantora gospel é contratada pela MK Music há mais de uma década. A gravadora gospel MK Music, que antigamente a MK publicitar, informou na tarde desta quinta-feira que a cantora Flor de Lis não faz parte do seu grupo de arquitetos, artistas contratados. O anúncio foi feito três dias após a deputada federal e pastora ser indiciada como a mandante ao assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. A MK Music é senadora Áudio de Oliveira e de Evelice de Oliveira, esposa do parlamentar. Flor de Lis foi incorporada ao grupo de artistas da gravadora gospel há mais de 10 anos, em 2009. O anúncio do rompimento do contrato com a pastora foi feito nas redes sociais e no site da empresa. Depois de um ano e dois meses de investigação, Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, de 59 anos, vai responder à justiça como a mandante do assassinato do próprio marido, de 42 anos, em junho do ano passado. Além de ser apontada como a responsável pelo crime, a parlamentar e a família foram alvos, nesta segunda-feira, da Operação Lucas XII, que o Ministério Público Estadual, NPRJ, e a delegada de homicídio de Niterói, São Ansalita Boraí, DHNSGI, fizeram sobre o caso. Seis familiares da deputada foram presos de 14 mandados de busca e apreensão sobre a morte do líder religioso, foram cumpridos na casa da parlamentar, em Niterói, e em outros endereços ligados a ela, em São Ansalo, na capital e até mesmo Brasília. Os mandados foram expedidos pela terceira vaga criminal de Niterói. Houve apreensão de celulares e computadores. A deputada não foi presa por causa do fúlpulo elegiado. Aliás, ela é deputada federal pelo Rio de Janeiro. E foi a primeira colocada entre as candidatas mulheres ao cargo na eleição passada, na eleição de 2018, aqui no Rio. Pelo PSD. Flamengo estuda equação financeira para tentar tirar lateral do Atlético Mineiro, mesmo com a chegada de I... I, perdão. Flamengo estuda equação financeira para tentar tirar lateral do Atlético Mineiro, mesmo com a chegada de Isla, rubro-negro deseja a contratação do jogador. O Flamengo segue de olho na contratação do lateral direito, o Guga, do Atlético Mineiro. Segundo o portal UOL, a cúpula rubro-negra tem mantido contato com o staff do atleta para tentar chegar à equação financeira para viabilizar o negócio. O Galo deseja ter 5 milhões de euros, ou 33,2 milhões de reais na contratação atual, à vista. Mas os cariocas desejam pagar o valor de forma parcelada. Até o momento, não houve proposta oficial do Atlético Mineiro por Guga. A ideia do Flamengo é apresentar uma breve proposta que se aproxime do que o time Mineiro deseja para abrir negociações, mas sem cumprir todas as exigências. Mesmo com a chegada de Isla, o Flamengo busca outro lateral direito para compor o elenco. Guga é um nome que agrada a diretoria pelo fato de ser jovem e promissor. Galvão Bueno elogia o momento do Vasco e diz que o Flamengo paga por erros da diretoria. O narrador da Globo analisou o atual momento dos clubes do Rio. O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, abordou em participação no Seleção Sport TV o momento vivido por Flamengo e Vasco na temporada. O Clube da Colina recebeu muitos elogios de Galvão. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ramon Menezes venceu quatro partidas. O Vasco passa por um momento financeiro muito difícil, mas com a chegada do Ramon com a história que tem no clube, pode realizar um trabalho muito bem feito. O trabalho do Vasco até este momento é excepcional. O Vasco tem tudo para ser o líder do campeonato. Com justiça ao Inter, mas o Vasco tem dez pontos e um jogo a menos. Elogiou. Vivendo um momento diferente está o Flamengo. A atual campeã do Brasileiro e da Libertadores, a equipe comandada por Domenic Torrent, faz campanha irregular no começo do Campeonato Nacional. Na opinião de Galvão, o rubro negro está pagando por erros da diretoria. O momento do Flamengo está diretamente ligado às atitudes da direção. Forçaram demais a barra para o retorno carioca. Imaginava um torneio que você ia jogar em Brasília, que acabou não acontecendo. O Flamengo ficou 28 dias sem jogar. Perdeu o ritmo. O contrato com o Mister foi mal feito, porque tinha de ser um contrato que forçasse a levá-lo por peso de multa para a janela de meio de temporada na Europa. O Flamengo viveu um vazio de 28 dias. Está pagando por isso. O momento do Flamengo é complicado. Analisou. Rumo aos Estados Unidos? Flamengo pode ganhar time e estádio em Las Vegas. O rubro negro tem buscado internacionalizar ainda mais sua marca. Em busca da internacionalização da marca, o Flamengo pode expandir os seus horizontes para os Estados Unidos. De acordo com informações da revista Época, a equipe carioca possa se tornar atração em Las Vegas através de um projeto que prevê a criação de um clube de futebol para atrair a um estágio local as partidas da MLS, a primeira divisão de futebol nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, teria sido procurado por responsáveis pelo projeto imobiliário que busca valorizar o bairro de Cashman District, no centro da cidade. O futebol seria visto pelos empresários norte-americanos como um atrativo capaz de promover essa valorização. Com isso, o Flamengo poderá, inclusive, ganhar um estágio na região. De acordo com a revista, uma possibilidade seria transformar o estágio de Las Vegas Lights, Futebol Club, time da segunda divisão de futebol, em sede do Flamengo Estados Unidos, ou FLA USA. A discussão ainda estaria em fase inicial dentro do Flamengo. Ela teria de se adaptar em torno do modelo de participação ideal para o rubro negro. Rodrigo Toshis, vice de finanças do clube que manda nos Estados Unidos, seria o responsável pelas conversas. Ele já chegou a visitar o bairro que receberá o investimento em Las Vegas. Presidente do Botafogo detona a arbitragem em partida da Copa do Brasil, nível muito baixo. Mandatário classificou a atuação do árbitro no duelo contra o Paranaclube como lamentável. Como dizia o Zé Trindade, né? É lamentável. O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrége, não gostou nada da atuação do árbitro Vinícius Furlan de São Paulo na partida contra o Paranaclube pela Copa do Brasil na noite da última quarta-feira pela Copa do Brasil. O mandatário classificou o desempenho como lamentável e reclamou de alguns lances da partida. Mais uma atuação lamentável da arbitragem. Nível muito baixo, pênalti claro não marcado, erros no gol do adversário e péssimo posicionamento do juiz em campo. Não é porque ganhamos que vão nos deixar de manifestar nossa plena satisfação. Precisam de uniformidade de critérios. Fica impossível competir desse jeito. O clube tem sido prejudicado reiteradas vezes. Jogo após jogo, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Isso não podemos aceitar. Esbravejou. Dentro de campo, o Botafogo conseguiu vencer o Paraná por 2x1 e avançou a próxima fase da Copa do Brasil. Goleiro Bruno comete falha bizarra durante o seu segundo jogo por time do Acre. Ex-jogador do Flamengo e do Corinthians, saiu jogando de forma errada e acabou levando gol. Se não me viu, ele jogou no Atlético Mineiro também. Não me lembro agora, mas enfim. Mas ele, eu me lembro que ele jogou no Flamengo e no Corinthians. Jogou no Corinthians primeiro e depois no Flamengo. Tentando retomar a carreira no futebol, após passarem os presos pelo assassinato Elisa Samud, o goleiro Bruno não começou bem sua passagem pelo Rio Branco do Acre. Durante a partida contra o Vasco do Acre, o ex-jogador do Flamengo cometeu uma falha bizarra que acabou resultando no gol do adversário. Para a sorte, Bruno, o Rio Branco venceu a partida com facilidade. Sete a um. Arnaldo Sacomani morre em São Paulo. Thais Sacomani, que é a cantora, começou a cantar para o pai. E ele partiu sorrindo. Arnaldo Sacomani morreu nessa madrugada de quarta, dia 26 para quinta, dia 27, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O produtor musical de 71 anos era diabético e fazia um tratamento renal desde julho. De acordo com o jornalista Felipe Campos, um centro de tratamento monitorado, ou melhor, montado exclusivamente para em sua residência. E ele passava por hemodiálise diariamente acompanhada por uma médica. Júlia Sacomani, filha de Arnaldo, disse que o pai teve uma passagem tranquila com todos os familiares em casa. Durante a passagem de Arnaldo, a outra filha, Thais Sacomani, que é a cantora, começou a cantar para o pai. E segundo Júlia, o patriarca partiu sorrindo e sereno. A despedida foi no Parque Memorial Paulista, em Budazartes. E por conta da pandemia, o velório terá apenas duas horas de duração, das 10 da manhã ao meio-dia. Além de produtor musical, Sacomani já foi jurado nos programas Ídolos, Astros, Qual é o Seu Talento? E também do programa do Ratinho. Quatro programas do SBT. O produtor musical e jurado Arnaldo Sacomani. No programa do Ratinho, inclusive, ele fez parte do quadro do programa do Ratinho, chamado 10 um mil. Junto com a Nádia Haddad, primeiro, depois Valéia Valença, e depois a Lola Melnik. E depois, internamente, que foi apresentadora de esporte, depois a atriz de A Praça Nossa e tal. Que agora eu esqueci o nome dela. Mas junto também com Pedro Manso, com Leão Lobo, com Des Pitinini. Aliás, Pedro Manso chegou a ser substituído, algumas vezes, pelo Cabrito Deves. Aliás, que é o Alexandre Porpetoni, que faz alguns personagens, o Alexandre Porpetoni. Como o Cabrito Deves, por exemplo. Aliás, que os anjos do Senhor o recebam super bem. Aí já pensou, já imaginou Arnaldo Sacomani dizendo assim, Agora, eu estou indo para o paraíso. Eu estou indo para o paraíso. E o paraíso deve ser um lugar bem melhor. Aliás, ele trabalhou na Antena 1 de São Paulo, Foi produtor musical da Rádio Antena 1, dos anos 70 e 80. Trabalhou na Jovem Pan, em São Paulo. Trabalhou na Rádio Bandeirantes FM, hoje Bande FM, né? Também em São Paulo. O Arnaldo Sacomani. Muito bem. Ah, ele já foi produtor musical do Tim Maia, da Mar Maravilha, Dos grupos de pagode, do Tia Ica, é, do atual deputado federal, o Tia Ica, né? É, inclusive ele é, o Tia Ica é um ministro também, né? Além de cantor. Ah, e... É, já foi produtor musical. Muito bem. Agora, e fez várias produções de novelas do SBT, Produções musicais de novelas do SBT, né? As últimas, né? As últimas novelas do SBT. Carrossel, se eu não me engano, Carrossel, Cúmulos de Resgate, Chiquititas, né? As aventuras de Boliana. É isso. Vamos lá. Anitta posta foto e cercada de amigos e dá resposta inusitada a comentário. Cantora segue se divertindo em sua viagem pela Europa. Anitta segue vivendo a vida doidada em sua viagem pela Europa. A cantora compartilhou no Instagram uma série de fotos em que aparece cercada de amigos. Todos homens. Patroa Taon, muita coisa. Brincou a cantora na legenda da imagem. O perfil Blogueirinha, que faz postagens de deboche na rede social, acusou a cantora de esconder a barriga nas fotos de biquíni. Nossa, Anitta. Nossa, Anitta. Eu percebi que nas poses você está escondendo muito a barriga. O que houve? Escreveu a Blogueirinha. Muitos dias sem cagar? Beijos. Rebateu a cantora, que é a amiga da responsável pelo perfil Blogueirinha. Aliás, a responsável... Aliás, Blogueirinha, quem faz é um ator, né? O ator que faz o personagem Blogueirinha, que inclusive, antigamente, era Blogueirinha de merda. O ator que faz o Blogueirinha, aliás, o personagem Blogueirinha, ele começa assim... Olá, meninos e meninos, está bem, tudo bom? É, então, né? Aí ele, quando ri... Melhor do mundo! Ou então, uma das frases da Blogueirinha fala assim... Uma das frases da Blogueirinha... Não tem o Brasil, tá, meninas? E meninos também, tudo bom? E... Ele também fala assim... Tudo bom? Ai, ai, ai... Eu gosto do... Do ator... Eu gosto do ator que faz a Blogueirinha... É... No YouTube... Falar em Anitta... Não gostou... Nego do Borel reclama que Anitta e Neymar não o convidaram para passeio... Cantor apostou fotos com Neymar... E, pelo visto, o Nego do Borel não gostou... Recentemente, Anitta compartilhou um vídeo ao lado do jogador Neymar em seu perfil oficial no Instagram... Nas imagens, ela aparece cantando ao lado dele... Ela está passeando pela Europa e já visitou vários lugares por lá, como a Croácia e Itália... E acabou encontrando o craque... Quem não gostou nada disso foi o Nego do Borel... Um Instagram de fofoca publicou a imagem do possível no casal... E o cantor fez questão de comentar por lá... E que foi um esculacho não o terem convidado para o passeio... Faço várias paradas maneiras... Danço suas músicas no TikTok... Posto no meu Instagram... Te divulgo para o meu público, que é bem importante... Sacanagem, Larissa... Neymar... Neymar chegou... Está rico aqui, mano... De tanto torcer... Pai, nem para mandar um zap... Vem, Nego Ibiza... Disse... Vários internautas responderam ao Nego... Você foi nessa amizade de garfo, mas é a sopa... Acontece... Disse um... Já outro comentou que ele era casado... E que programas de solteiros são totalmente diferentes... Não tem nada a ver com amizade... Essa mesma usuária ainda aproveitou para cutucar Anitta... E outra... Ela tinha que estar aqui cumprindo a quarentena... E não circulando pelos quatro cantos do mundo... Muito bem... Emily vai processar Marcos Harter... A advogada da apresentadora diz que médico continua com campanha vexatória contra a honra da campeã do BBB17... Emília hoje foi surpreendida com um vídeo vazado nesta quarta-feira, dia 26... Uma gravação feita dentro do confessionário BB17... Nas imagens, a ex-participante e campeã daquela edição... Relata a uma advogada e a um médico do programa as agressões que supostamente vinha sofrendo do participante Marcos Harter... Que acabou sendo expulso do reality há três dias, afinal... A repercussão fez com que o médico Harter se pronunciasse sobre o assunto e acusasse a apresentadora também com a ereção... A coluna procurou Emily que se manifestou através de seus advogados... A defesa da atual apresentadora do Topzeira no YouTube... Garante que vai processar o ex-brother... Aliás, o Topzeira aqui também é exibido pela RedeTV... No programa Peanuts... Espaço Peanuts, alguma coisa assim... Lamentável a postura adotada pelo Dr. Marcos Harter... O qual continua com uma verdadeira campanha vexatória contra a honra de Emily... Ao proferir acusações livianas e sem nenhum astro probatório... Harter não pode contorcer seu direito de defesa para proferir ataques contra Emily... Todas as medidas judiciais possíveis serão adotadas para romper com esse círculo pernicioso... Explicou a coluna o advogado Paulo Vitor Lima, do escritório de Felipe Santacruz... Em seu pronunciamento, após as imagens de Emily no confeccionário e via design nas redes sociais... Marcos Harter disse o seguinte... Eu saí do programa com meus braços cheios de marcas das unhas de Emily... E isso nunca foi levado em consideração... Além das outras agressões que ela fez contra mim... E isso nunca foi abordado pela Globo... Outra questão é... Se de fato Emily foi agredida... Por que as mais de 200 câmeras do programa não conseguiram registrar tais cenas... E essas nunca vieram ao público? Garanto que nunca virão... Pois não existem... A coluna procurou a TV Globo que se manifestou sobre o vazamento das imagens... Através do seguinte comunicado... A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas... No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial... Elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB... Marcos Harter contra a Globo... Rodrigo Simas posta a foto de Agatha Moreira completamente nu ao sair do banho... Achei poético... Escreveu o namorado da atriz... Rodrigo Simas postou no Instagram... Nesta quarta-feira... Uma foto de sua namorada... A atriz Agatha Moreira completamente nua... Na imagem, Agatha parece abaixada... Secando os cabelos logo após sair do banho... Achei poético... Escreveu Simas na legenda da foto... Que foto poética mesmo... Extremamente íntima e bela... Elogiou uma seguidora... Ela é uma poesia mesmo... Disse uma fã... Poético são vocês dois, seus lindos... Disse outra pessoa... Rodrigo Simas e Agatha Moreira estão juntos desde a novela O Rulho e Paixão... Quando vive um casal e levar o romance das telinhas para a vida real... Na coluna da Fábio Oliveira... Do jornal O Dia... Paulo Oliveira relembra o ensaio... O bumbum da atriz chama a atenção mais uma vez... A atriz aparece brincando no mar com as fotos... Essa atriz... Paulo Oliveira... É... Caraca... É de... É de... É de... É de... É de babá... Viu? Hehehe... Pá Oliveira não esconde... Que anda com muitas saudades de uma praia... E nesta quinta-feira... Já vem set... Ela relembrou... Um dos seus ensaios no mar... Nas redes sociais... Nos cliques... A atriz aparece brincando com a água... E o que chama a atenção... Dos seguidores... É o bumbum da famosa... que já viu o assunto nacional há cinco anos quem não se lembra da cena eternizada na terra da dramaturgia na minissérie feliz para sempre quando a sua personagem dany bonde surge de fio dental na varanda de uma cobertura no fundo é uma uma cortina né aliás a paula liseira inclusive a outra propaganda da pernambucanas é a atriz ganhou elogios dos fãs que fotão escreveu no seguidores nos comentários linda demais destacou outro não cansa de ser perfeita nunca nunca é não cansa de ser perfeita nunca é elogiou uma terceira admiradora e a quarta completou isso que é um popozão ea coluna concorda e para fechar coluna gaza mas a arte diz que portugueses de que portugueses ficaram roisados com o ensaio no dela fiz por prazer a atriz contou que os fãs de portugal não entenderam os motivos de ela ter decidido posar para a playboy mas a arte contou a reação inusitada que os fãs portugueses tiveram ao ver o ensaio no dela feito em 1997 a atriz lembrou durante o programa saia justa do gnt da primeira vez que esteve no país europeu eu era bem famosa lá por causa dos sites baixos portugueses ficaram muito organizados por ter feito a playboy eles me perguntavam mas mas precisastes sim do dinheiro mas continuou a atriz que está no ar no o autor falou que ela fez o ensaio por prazer mas os portugueses não conseguiam compreender isso e achavam um ato indecente ao contrário dos europeus a artista considera mais indecente posar nua por dinheiro imagine que coisa triste uma pessoa que não quer posar nua uma mendiga que só tem a beleza do corpo a vender e é obrigada a fazer isso chorando não eu fiz porque eu quis ela argumentou o corpo é meu e os negativos do ensaio para a publicação são meus até hoje a revista é assumidamente dedicado ao público masculino e eu sou minha própria gente a minha própria cafetina mas a arte completou o centro de epidemiologia de milão escreve texto comparando tratamento contra que eu vi 19 em fevereiro e agosto de 2020 o centro de epidemiologia de milão na itália escreveu um texto informando cinco motivos de porque há mais chance de sobrevivência de 19 em agosto de 2020 do que havia em fevereiro de 2020 estamos quase completando seis meses do anúncio do primeiro caso de infecção pelo novo já que não é mais tão novo com navios no brasil com mais de 100 mil mortos o país ainda sofre com as consequências da doença e de uma má gestão dela porém nesse período pode se aprender muita coisa para combater a com 19 ainda não temos vacina o mesmo remédio 100 por cento eficaz contra a doença mas é fato que médicos estão sabendo combater a doença de uma forma mais eficaz neste cenário um texto começou a circular na internet e dá conta de que o centro de epidemiologia de milão escreveu um texto apontando os motivos para a queda da letalidade da doença confia a mensagem que circula online vale a pena do centro de epidemiologia de milão para esta pandemia há uma probabilidade maior de sobrevivência para aqueles que serão infectados cinco meses depois em agosto de 2020 do que para aqueles que foram infectados cinco meses antes digamos em fevereiro de 2020 a razão para isso é que médicos e cientistas sabem muito mais mais sobre o convite 19 agora do que cinco meses atrás e portanto são capazes de tratar melhor os pacientes vou lhe estar cinco aspectos importantes que sabemos agora e que não conhecemos em fevereiro de 2020 primeiro o convite 19 na verdade não é o convite 19 a convite 19 foi inicialmente pensado como causador de morte por pneumonia uma infecção pulmonar e assim os ventiladores foram considerados a melhor maneira de tratar pacientes doentes que não podiam respirar agora sabemos que o vírus causa coágulos sanguíneos nos vasos sanguíneos dos pulmões e outras partes do corpo que provoca oxigenação reduzida agora sabemos que simplesmente fornecer oxigênio por meio de ventiladores não vai ajudar mas temos que prevenir de sover micro coágulos nos pulmões é por isso que estamos usando medicamentos como aspirina e heparina anticoagulantes que evitam a coagulação como um protocolo nos regimes tratamento a partir de julho de 2020 anteriormente os segundo anteriormente os pacientes caíram mortos na rua ou mesmo antes de chegar em hospital devido à redução do oxigênio no sangue saturação de oxigênio isso aconteceu pelo que é conhecido como rep hipóxia onde embora a saturação de oxigênio fosse gradualmente reduzida os pacientes com covid-19 não apresentavam sintomas até que estivessem criticamente reduzidos como às vezes em até 70% geralmente ficamos sem fôlego se a saturação de oxigênio cair abaixo de 90% essa falta de ar não é desencadeada em pacientes covid e é por isso que trouxemos pacientes doentes aos hospitais no final de fevereiro de 2020 terceiro não tínhamos medicamentos para combater o coronavírus em fevereiro de 2020 tratamos apenas complicações causadas por hipóxia portanto a maioria dos pacientes ficou seriamente infectada agora temos dois medicamentos importantes favipravir ou favipiravir e reindesivir e são antivirais que podem matar o coronavírus usando esses dois medicamentos podemos evitar que os pacientes se infectem seriamente e portanto curá-los antes de ir para hipóxia tivemos esse conhecimento em agosto de 2020 não em fevereiro de 2020 quatro muitos pacientes com covid-19 morrem não apenas por causa do vírus mas também pela resposta do próprio sistema imunológico dos pacientes de uma forma exageradamente chamada de tempestade citocina essa violenta tempestade da resposta imunológica não apenas mata o vírus mas também mata pacientes em fevereiro de 2020 não sabíamos como evitar que isso acontecesse agora em agosto de 2020 sabemos que os medicamentos facilmente disponíveis chamados esteróis que médicos em todo mundo vem usando há quase 80 anos podem ser usados para prevenir a tempestade de citocinas em alguns pacientes 5 agora também sabemos que as pessoas com hipóxia melhoram apenas fazendo com que deitem de bruço que é conhecido como posição prona além disso alguns dias atrás cientistas israelenses descobriram que uma substância química conhecida como alfa-defensin produzida pelos glóbulos brancos pode causar micro coágulos nos vasos sanguíneos dos pulmões e isso poderia ser prevenido por um medicamento chamado colchicina usado por muitas décadas no tratamento da gota portanto agora sabemos com certeza que os pacientes têm uma chance melhor sobreviver à infecção por covid-19 em agosto de 2020 do que em fevereiro de 2020 continue tomando precauções saia apenas para o essencial não há festa já de bebê o formato do jardim de infância essencial vamos parar ser superficiais é melhor estar infectado daqui a mais seis meses do que agora vamos dar tempo à ciência para nos ajudar e ao sistema de saúde a descondicionar atualmente também é necessário analisar as faturações hospitalares e o desgaste físico e mental do pessoal de saúde informações do bate-papo dos especialistas da covid-19 agora vamos falar a sério será que o centro de epidemiologia de milão escreve texto comparando tratamento contra a covid-19 em fevereiro e agosto de 2020 é fato que a mensagem inclusive tristes e submissos acertem muitas informações que precisamos destacar antes de derrubar o que há de falso primeiro é fato que é melhor pegar a doença daqui a seis meses do que hoje quando teremos quem sabe até uma vacina ou um remédio eficaz é fato que o isolamento e uso de máscaras são importantes terceiro é fato sim que a ciência e medicina estão utilizando a curva de aprendizado prático para combater morte 4 é fato que a taxa de letalidade número de mortos em relação ao número de casos diminuiu porém há também de informações erradas na mensagem para começar vamos falar no texto de âmbito geral não é possível ferir a queda na taxa de letalidade da covid-19 apenas a melhor de tratamento esse é um dos fatores os outros são o aumento da testagem com mais casos confirmados em pacientes assintomáticos ou com sintomas leves a letalidade cai e ao fato da covid-19 atingir países com menor número de pessoas acima de 80 anos em relação por exemplo a itália pega em cheio pela doença em março não bastasse isso os aspectos citados estão no mínimo imprecisos sobre o item 1 a impressão de que todas as mortes são causadas pela coagulação e que a pneumonia não é o mais preocupante que respiradores não são importantes a informação não procede os respiradores ainda são essenciais em alguns casos de tratamento da doença e a pneumonia causada pelo coronavírus ainda mata muita gente infelizmente há um fake muito parecido com esse desmentido no boas.org sobre o item 2 está quase tudo certo o que não está certo é o trecho que fala que pacientes caiu mortos na rua por covid-19 na realidade essa ideia vem de um vídeo falsamente atribuído à doença por coronavírus na china ele foi desmentido também no site boas.org o item 3 erra ao dizer que há remédios que curam com 100% de eficácia a doença apesar de serem apontados como possíveis remédios para o tratamento o reindesivir e favipiravir ainda não tem a eficácia 100% comprovada os itens 4 e 5 estão quase certos o único escorregão por assim dizer está na recomendação de remédios a colchicina por exemplo pode causar problemas graves à saúde se tomada indiscriminadamente como vocês viram o texto tem um bocadinho de incorreções mas existem mais dois erros decisivos para que eles chegassem ao boas.org primeiro nem a comparação em questão é entre fevereiro e agosto segundo nem a autoria do texto é do centro de epidemiologia de milão ao procurar pelo artigo em inglês sim encontramos uma versão mais antiga dele de junho de 2020 na época o texto que tinha o mesmo teor comparava junho e março detalhe a versão não foi criada pelo centro de epidemiologia de milão foi um texto que surgiu anônimo na internet mesmo resumindo apesar de o texto em questão ter algumas informações corretas sim estamos evoluindo e é preciso manter o isolamento social sobre o tratamento contra o coronavírus o número de informações erradas e o crédito errado fazia a história da carta do centro de epidemiologia de milão cair na seara do boato uma outra notícia que seja admitida agora MEC distribui livros grátis por meio do projeto Contra Pra Mim em site no whatsapp o ministério da educação está distribuindo livros grátis por meio do projeto Contra Pra Mim para ter acesso ao benefício é preciso entrar em um site e compartilhar um link com amigos no whatsapp a poucos instantes o boato.org desmentiu uma série de informações falsas relacionadas aos supostos benefícios do governo nem bem fizemos o desmentido estamos sendo obrigados a reforçar um deles o que aponta que o MEC por meio de um projeto chamado Contra Pra Mim que está dando Contra Pra Mim está dando livros grátis de acordo com uma mensagem que está circulando no whatsapp o ministério da educação está fazendo uma ação para a doação de livros infantis a mensagem tem um link para um site na versão que vimos é o site alfabetizacau.mec.com confia a mensagem que está circulando online o MEC, ministério da educação, está distribuindo gratuitamente em todo o Brasil a coleção de livrinhos do projeto Contra Pra Mim e incentiva a leitura em sua casa para ganhar basta fazer o cadastro no site do projeto aí o site já é dito por mim, né? ao entrar no site você se depara com o pedido de preenchimento de dados nome completo, estado e cidade e tem que responder a certas perguntas no final você é direcionado a uma página que pede que você compartilhe o link com amigos do whatsapp MEC, conta pra mim, programa Renada Brasil Renada, é Renda Brasil mas é digital erradamente programa Renada Brasil preencha o formulário abaixo e receba em sua casa a coleção completa de livrinhos e informe seu nome completo, informe seu estado, informe sua cidade quantos crianças estão com você clique para selecionar estão todos matriculados na escola? conta pra mim bem vindos ao projeto Contra Pra Mim confie os dados abaixo e em seguida clique em confirmar para informar o endereço da entrega você ganhou inscrição até 28 de agosto de 2020 enviaremos os livrinhos via correios compartilhe para avançar meio que os correios estão em greve, né gente? para informar o endereço de entrega e garantir sua coleção de livrinhos compartilhe o projeto Contra Pra Mim com seus contatos do whatsapp e receba acesso imediato compartilhar agora vamos falar a verdade será que MEC está distribuindo livros graças por meio do projeto Contra Pra Mim Contra Pra Mim em site no whatsapp? se você leu nosso último artigo já deve estar sabendo a mensagem que aponta para a tal doação de livros por parte do Ministério da Educação é falsa não só é falsa como também já foi tratado no texto anterior junto com outros feitos na realidade não há distribuição nenhuma de livros por parte do MEC o que há é um golpe que tem dois objetivos primeiro, fazer com que golpistas lucrem com publicidade nos sites falsos segundo, fazer com que os golpistas utilizem alguns casos das falsos internautas assim como sempre, fazemos os casos de ofertas no whatsapp resolvemos buscar mais detalhes a respeito dos programas citados na realidade o Contra Pra Mim é um projeto do MEC que visa incentivar a leitura de crianças por meio de campanhas educativas o projeto porém não prevê a doação de livros muito menos pelo whatsapp vale dizer que esta não é a primeira vez que uma mensagem falsa envolvendo distribuição de livros faz sucesso por aí como vocês viram, não é recomendado clicar nas mensagens, preencher os dados ou compartilhar o link com amigos porém se você fez isso, não se desespere confie o vídeo abaixo não se desespere assim como em tantos outros casos não é verdade que o Ministério da Educação aliás veja o vídeo abaixo na matéia é com o que pode ser feito caso coisas estranhas passem a acontecer no seu aparelho resumindo assim como em tantos outros casos não é verdade que o Ministério da Educação está distribuindo livros graves por meio de um projeto chamado Contra Pra Mim trata-se de mais uma mensagem falsa relacionada a benefícios do governo que circula no whatsapp agora uma outra notícia que também vai ser admitida China diz que águas brasileiras são chineses após acordo com Dilma chineses atacaram um barco brasileiro em águas brasileiras porque Dilma assinou um acordo que doou parte do nosso litoral para o governo da China quem está atento ao noticiário internacional sabe que os Estados Unidos e a China estão em guerra não bélica mas sim uma guerra comercial através de tarifas de importação e aumento de impostos os dois países têm dificultado a compra e venda de produtos entre eles e consequentemente influenciado nos mercados do mundo inteiro mas segundo uma história que estão compartilhando incansavelmente no Facebook não é só com os Estados Unidos que os chineses estão arrumando confusão de acordo com postagens e uma notícia compartilhada na web o governo da China diz que as águas brasileiras são chinesas e até atacou uma embarcação brasileira na nossa própria costa confia a parte da mensagem China diz que as águas brasileiras agora são chinesas e quase afunda barco brasileiro o embaixador da China explica o ataque a barco do Brasil segundo o embaixador da China do Brasil Li Jin Zhang quem invadir a área de pesca chinesa foi o barco brasileiro oceano Pesca 1 mesmo estando na costa do Brasil já que no governo Dilma foi assinado um tratado onde o Brasil cedeu por 25 anos parte da costa brasileira para pesca chinesa isso é muito sério pois parece ser um recado chinês a um novo presidente um recado bélico teremos enfrentamento de forças internacionais na Amazônia em um plano bem elaborado para tomar em nossas ferras temos que manter as forças russas, americanas e chinesas longe daqui clique no link e assine o blog não querendo deixar o telefone coloquem qualquer número mas confirma a assinatura no seu e-mail muito obrigado agora vem cá será que a China disse que as águas brasileiras são chinesas após acordo com Dilma? que história bizarra não? parece até coisa de filme cenas de guerra no mar com trilhas sonoras de suspense tipo o filme Dirk Kirk mas a semelhança com o cinema é verdade que a China disse que as águas brasileiras são chinesas e que eles atacaram um barco brasileiro? não é verdade mas também é oi? calma vem junto que nós vamos explicar tudo é verdade que um barco chinês atacou uma embarcação de pesca brasileira a história foi noticiada e aconteceu com o barco oceano pesca 1 enquanto ele estava pescando atum a embarcação chinesa se aproximou e bateu no barco brazuca que precisou retornar a costa antes do previsto por causa de avarias no casco e é isso é aí que termina a parte verídica da história nas publicações que estão sendo replicadas todas as informações que explicam o ataque foram retiradas desta matéria barco brasileiro atacado por embarcação chinesa em alto mar na verdade foram copiadas ipsis itens desta notícia agora vamos esclarecer a parte que é mentira a que nós mostramos acima não há nenhum relato ou publicação em sites confiáveis que mencione que a China disse que as águas brasileiras pertencem a eles aliás o ataque não aconteceu em águas brasileiras em águas brasileiras mas sim em águas internacionais a mais de 160 km de distância de Fernando de Noronha ou seja em alto mar não a costa do Brasil vale dizer que o barco chinês que atacou o brasileiro é particular assim como o barco brasileiro isso elimina a hipótese de ação do governo quanto a informação sobre a embaixada na China tudo baleado também ao site fact checking aos fatos representantes do órgão informaram que o embaixador chinês Li Jinsang não aconteceu sobre o ataque além disso não existe nenhum tipo de acordo assinado por Dilma em que ela doou águas brasileiras por 25 anos algo assim teria sido largamente coberto pela imprensa durante o governo da ex-presidenta e não encontramos simplesmente nada mencionado nada mencionando tal doação ou venda para finalizar basta uma olhada no texto na parte que não é a cópia da notícia sobre o ataque para perceber diversos erros de ortografia o tom alarmista e até o clássico pedido de compartilhamento ou melhor pedido de assinatura de e-mail para o blog o que dá na mesma portanto o que dá no mesmo quer dizer portanto não é verdade que a China diz que as águas brasileiras são chinesas não houve acordo nenhum com a Dilma para fazer tal doação embora um barco brasileiro tenha realmente sido atacado por uma embarcação chinesa isso não ocorreu na costa do Brasil mas sim em alto mar uma parte da história é cópia e a outra é totalmente hashtag boato raro arco-íris plano se forma na costa da Inglaterra um raro arco-íris plano foi tomado ou foi formado na costa de Torbay em Devon na Inglaterra na terça-feira dia 25 de agosto com a chegada da tempestade Francis ao território britânico o registro do fenômeno foi postado no Facebook pela conta Torbay em Pictures acredita-se que o arco-íris plano tenha se formado como resultado do brilho do sol através de respinhos arrancados da superfície do mar pela força dos ventos Francis chegou ao Reino Unido com incomuns rajadas de vento de até 129 km por hora e os países três sendo soprados do mar por fortes rajadas de vento devido a tempestade Francis os mesmos princípios de um arco-íris normal estão em ação então a luz está sendo refletida refratada e dispersa pelas gotículas de água que dão as diferentes cores no entanto por ser água que vem do mar o fenômeno é mais plano e não curvo diferente como se esse fosse causado por gotas de água ou chuva no céu explicou o Met Office, o serviço de meteorologia do Reino Unido de acordo com o jornal The Sun do Reino Unido da Reino Unido da Reino Unido E a última do jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim Primeiro dia na escola Pedrinho, o mineirinho do interior foi morar na cidade grande já no primeiro dia na escola a professora pergunta ao Pedrinho Pedrinho, fale-me uma frase com a palavra capacidade e o menino rápido responde eu morava na roça quando eu vim capacidade vim estudar e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Marinho edição de sexta-feira 28 de agosto de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sábado 29 de agosto de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal, a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos os grandes criadores fui e aí o e aí e aí e aí e aí